Seguinte, tu provavelmente já escutou no nome Tracing, então você tem três opções. Ou você faz não sabendo o que é errado, ou você faz sabendo o que é errado, ou você faz como um método de estudo. Mas eu vou te falar que existe um muito, muito melhor. Vamos dar uma resumida no Tracing. É basicamente quando você pega uma imagem ou uma arte e você vai colocá-la por baixo, abaixando a opacidade dela e depois usando ela como uma espécie de referência pra você traçar por cima. Defendendo a ideia de que se você contornar diversos desenhos ou contornar um desenho várias vezes, você vai aprender ele. Afinal, a prática leva a perfeição, certo? Errado. Em muitos casos, um desenhista iniciante quanto mais avançado vai sentir dificuldade pra replicar a imagem ao lado, sendo com ou sem a referência anterior usada, já que normalmente você tá se guiando pelo contorno do desenho e não pelas estruturas que ele tem. Tirando muitos estudos que você poderia ter absorvido desse desenho, você acaba só desenvolvendo sua arte por uma espécie de memória muscular. Assim você acaba aprendendo que alguma coisa tem que tá ali porque a referência tá falando, mas não entende o porquê realmente ele deveria tá ali. E mesmo que você consiga replicar a imagem de maneira perfeita depois, uma prova sobre a falsa aprendizagem do tracing é só você pegar essa mesma informação que você traçou e tentar aplicar em outro ângulo. Vamos ver se vai dar certo. O tracing ainda se torna uma técnica perigosa de se fazer, já que pula muitas coisas e muitos fundamentos que você deveria tá aprendendo, como por exemplo, as formas geométricas em vários ângulos, sendo eu quanto vários outros artistas que comentam em vários vídeos sobre a importância desse tipo de estudo. Ou até mesmo você perder a noção de como aplicar esse tipo de estudo dentro da estrutura do desenho que você quer fazer. E tem muito mais, como por exemplo o fato de você contornar e perder boa parte da noção de traço dinâmico, e dependendo do artista que você fez o tracing ou a maneira que você usou o tracing, você pode até se encaixar no crime de plágio. Tá, mas tem muita artista que fala que dá pra evoluir com o tracing, ou que começou assim e funcionou pra eles, etc, etc. E tá certo, você vai evoluir com o tracing, ele é uma técnica como qualquer outra. A diferença é porque no desenho existem métodos que funcionam bem e métodos que funcionam muito melhor. Ou seja, se eu fazer dois desenhistas iguais começarem a desenhar no mesmo tempo, o que faz o tracing é como se ele estivesse com um peso de 10 toneladas, porque ele vai pelo que mais conforta ele. E o cara que estuda os fundamentos do desenho é como se ele estivesse com a capa do Doutor Estranho, já que mesmo sendo difícil, ele consegue evoluir bem mais no mesmo período ou até menor de quem faz tracing. Certo, agora vamos pro foco do vídeo, seja como resolver isso pros iniciantes quanto pros avançados. Troque o tracing pela desconstrução. Vamos pegar aquela mesma imagem do início, porém a gente vai aplicar as estruturas que estudamos. Como por exemplo, aquele método da cabeça, que você desenha um círculo e depois mapeia ela pra entender em que ângulo ela vai estar olhando. E normalmente esse tipo de vídeo acaba causando um problema no pessoal que tá começando, ou até mesmo quem já tá um tempo no desenho, que não saber aplicar isso da maneira certa, no tamanho certo, na perspectiva certa, e não saber como conectar no corpo. E é claro, a desconstrução não serve só pra cabeças ou até mesmo personagens, ela serve pra qualquer coisa. E é simples, você vai pegar aquela imagem que você queria entender e vai começar a montar essas estruturas, como se você estivesse desconstruindo o desenho, fazendo ele de trás pra frente. Porque você vai descobrir como o autor, como o criador desse desenho, montou esse desenho, porém, na estrutura que você usa pra criar os seus. E independente de você usar métodos mais simples ou mais complexos pra montar um corpo, ou uma cabeça, você ainda assim vai conseguir mapear da maneira que você queria entender. E desde que seu método seja aplicável em diversos ângulos, na hora que você desconstruir, é muito fácil de você reconstruir um outro desenho, semelhante ou até mesmo igual, na mesma pose, e te fazendo aprender muito mais. Mas é claro, não vai pegar a desconstrução que você fez e montar um desenho por cima. Você meio que estaria fazendo o Tracy disfarçado. Porém, tem um detalhe importante pra adicionar aqui. O fato de você usar, às vezes, imagens de referência, que no caso sejam arts, muitas vezes elas estão estilizadas ou com uma anatomia exagerada. E isso pode te confundir, porque em certos desenhos vai ser feito de uma maneira, em outros de outra, e você não vai saber qual que é o certo. Assim, o uso de poses reais e de pessoas reais de fotos reais também, te ajudam a produzir uma desconstrução mais segura, sem o perigo de você estar pegando alguma coisa estilizada. E é claro, é uma ótima maneira de você ver como cada parte se encaixa em outra parte do corpo, aplicar aqueles estudos que você fez em vídeos separados de uma maneira melhor, e aí, inclusive, você ainda adiciona várias poses aí na sua cabeça pra aplicar depois os seus personagens. E vai te ajudar a matar aquela dúvida de que tamanho eu coloco na cabeça, ou qual que é o tamanho do antebraço, ou qual que é o tamanho da perna, ou como eu coloco a cintura pra ficar legal de acordo com o tronco. Ou, meu Deus, eu não sei o tamanho de um corpo, eu acho que eu estou desenhando um anão. O estudo da desconstrução pode ser aplicado em ângulo, independente se você vai usar shapes mais simples, né, formatos mais simples, como, por exemplo, eu estou usando o método de caixas aí. Eu consigo entender como que uma forma sobrepõe a outra nessa perspectiva, ou até mesmo como que eu faço cada deformação dos formatos geométricos, ou a distância que eles vão ter nessa perspectiva, e como deixar eles de maneira mais dinâmica. E pra quem tá querendo desenhar corpo em perspectiva, mas não sabe como ficaria cada estrutura, isso vai te dar um belo de um chão. No sentido de você ter uma ótima base de onde começar, você tem muitos problemas ou até mesmo dificuldades. E olha só como o resultado final mostra como seria feito o desenho com poucas formas geométricas, com círculo, com quadrado, com cilindro, e até mesmo ali com aquele formato de... de... eu esqueci o nome da forma. Lembrei, trapézia. E se você chegou até aqui ou ficou pulando o vídeo freneticamente até parar nessa parte, você pode sim deixar seu estudo mais gestual, sem fazer com que os personagens fiquem sempre muito quadradões. Desenhando aquela famosa linha curva, que vai demonstrar, tipo, dando um exemplo de como ficaria a curvatura do corpo em si. E o engraçado é que normalmente elas têm essa tendência de ser curvada ou em formato de S. Mas isso aí é assunto para o outro vídeo. Continuando. Sim, a desconstrução tem falhas, mas não necessariamente no método de estudo, e sim na referência que você está pegando. Lembra que eu tinha falado que pode estar estilizado ou até mesmo com anatomia exagerada? Também existe a possibilidade de estar desenhado da maneira errada. Isso acontece porque normalmente a imagem que você pegou parece estar bem agradável aos olhos, mas quando você desconstrói ela, você percebe que tem alguns erros ali que não faz muito sentido se você tentar replicar. Aí vem a pergunta, a referência está errada ou você que desenhou de maneira torta? Cuidado com orgulho. E por fim, para finalizar, além da arte que eu fiz da garota jogando beisebol, eu quis pegar aquela mesma referência que a gente usou do início para criar uma arte própria. Obviamente sem tentar desconstruir de novo ou tentar copiar a imagem que eu tinha pegado. E olha só como vai ficando a nossa pose. Eu não deixei ela igual porque isso me força a aprender novas poses, além disso, eu fui adicionando diversas informações e características próprias de um personagem. Eu não sei exatamente qual nome colocar, eu só tenho uma péssima mania de criar personagens do nada sem dar nenhuma característica para eles. Eu só crio. Vocês que dão aí o nome nos comentários, vocês que decidem. Por fim, nosso rabisquinho ficou assim. E se você curtiu, já deixa aquele like para me dar um apoio e se inscreve aí no canal, isso me anima a fazer outros vídeos. Muito obrigado pelos 90k, entre lá no servidor de Discord e pode desconstruir essa arte aí se vocês quiserem e me marcar que eu vou olhar. Falou!